Bom, o caso agora é muito triste, viu gente? Desde já eu peço uma atenção especial pra que você ajude uma família que perdeu praticamente tudo em um incêndio. O incêndio foi em uma casa que fica no bairro Quintino, aqui em Divinópolis. A família perdeu tudo. Roupas, móveis, alimentos, materiais escolares das crianças. Sem falar, é claro, que na casa que ficou destruída. Então, a gente vai ter que ajudar porque a gente sabe que o poder público também é omisso nessas situações. Mas, fala como é que ficou a casa. Tatiane olha pro que sobrou da cama das filhas ainda sem acreditar no que aconteceu. A casa dela, no bairro Quintino, em Divinópolis, foi destruída pelo fogo. E a família perdeu praticamente tudo. Cama, as roupas da minha filha, documentos, guarda-roupa, tudo, tudo. Destruiu tudo. O incêndio foi na última sexta-feira. Fui passear com a minha filha e quando eu cheguei já estava tudo destruído. Vizinhos da família ajudaram a apagar as chamas e chamaram o corpo de bombeiros, que tiveram que derrubar algumas paredes para conseguir entrar e controlar o fogo. Este era o quarto da Tatiane. Antes do incêndio, aqui ficava uma estante com televisão e DVD. E agora, o que sobrou foi apenas isso. Alguns pedaços de ferro retorcido. Mais pra frente, tinha um guarda-roupa. E dá pra ver que não sobrou absolutamente nada. Até o material escolar das crianças foi queimado. A suspeita do corpo de bombeiros é que o fogo tenha começado neste cômodo, por causa de um curto circuito. O imóvel ficou cheio de rachaduras e foi interditado pelo corpo de bombeiros, porque corre risco de desabar. Desde o dia do incêndio, Tatiane e as filhas de 9, 10, 13 e 15 anos estão dormindo na casa da mãe dela. Já não tinha nada, né? O pouquinho que tem ainda perde, meu filho. Mas se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. Tem fé em Deus, né? Tatiane está desempregada há sete meses e depende de ajuda para sustentar as filhas. Agora, ela não sabe como vai reconstruir a casa destruída pelo fogo, mas não perde a fé e a esperança. Estou pedindo muita força a Deus, agradecendo muito os meus amigos e pela oração também que eles estão fazendo por mim. E eu peço muito a Deus que envia os anjos deles, dele, para poder me ajudar. Eu sei que tem muitas pessoas caridosas aí em Divinópolis, eles vão ajudar. Conheço muita gente e eles me conhecem também. Então eu sei que vai dar tudo certo. Para quem tem fé em Deus, nada vai ser impossível e nada nunca foi impossível. Dias melhores virão. É, para Deus nada é impossível mesmo, irmão. Tenha fé. Tenha fé. Creia. É muito triste a gente ver essa situação toda. É uma mulher que luta, que batalha para criar a família e chega, imagina, encontra a casa nessa situação. Então eu quero pedir a você, você de Divinópolis, você de toda a região, que puder doar móveis, roupas, materiais para ela reformar a casa. Precisa de madeira, precisa de telha, precisa de tinta, precisa de material elétrico. Você que é pedreiro, você que é carpinteiro, você que pode doar um dia de serviço, entre em contato com a família. Vamos fazer mais uma corrente do bem? Vamos lá. Telefones na telas, 37-98821-7704, 98832-2306. Se por acaso der um culpado, tenta mandar mensagem, calma, faz a vaquinha aí no seu trabalho, para que a gente possa ajudar essa família, para que a gente possa ajudar essas crianças. Essa mãe que já sofreu, que sofre, que está sofrendo, principalmente porque precisa continuar a vida, né? Tem que continuar cuidando dos filhos. E as crianças perderam, inclusive, material escolar. Perderam tudo, comida, roupa, móvel, a casa, você viu aí a situação que ficou. Enfim, nossa, eu fico me colocando no lugar dessa mãe, chegando em casa e vendo a casa toda destruída, com tudo dessa forma aí. Eu acho que, não sei se eu teria, de certa forma, se eu aguentaria isso não, mas ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira.